Essas imagens são de Lucas Alves da Silva, principal suspeito de matar o Wendel Marcos dos Santos. Saindo da prisão logo depois de receber um alvará de soltura. Neste vídeo, divulgado pela polícia, o bandido, que seria Lucas, aparece de moto e aborda o Wendel. A vítima estava em frente à própria casa na cidade de Jardim, por volta de 9 horas da noite. Depois de anunciar o assalto, o criminoso atira e foge. A vítima, baleada, ainda atravessa a rua na tentativa de pedir ajuda, mas cai na calçada já sem vida. Lucas foi preso no começo deste mês em Goiânia e confessou o crime. Neste vídeo, ele disse que a vítima reagiu. Mas automaticamente, eu, como se diz, eu assustei também na hora da reação dele. Daí eu peguei o celular na sequência e depois eu peguei o água na casa. Mesmo depois de confessar, Lucas negou ser o autor do crime. Mas, segundo a polícia, existem vários indícios que apontam o suspeito Lucas como sendo o homem que atira e mata o empresário Wendel. Isso no ano passado, no dia 22 de outubro. As investigações da polícia também descobriram que, em um prazo de oito meses, Lucas teria praticado em Goiânia pelo menos três roubos, uma tentativa de latrocínio e um latrocínio. Todas as vítimas que compareceram à delegacia reconheceram o suspeito. Neste outro vídeo, o suspeito, que seria Lucas, tentou assaltar um jovem também na cidade de Jardim. A vítima se negou a entregar o telefone e o bandido atirou. Por sorte, a vítima não foi atingida e conseguiu fugir. Esta tentativa de latrocínio foi minutos antes da morte de Wendel. Foram realizadas diversas diligências. O capacete que ele utilizava e aparecia nas filmagens foi apreendido. A motocicleta, também utilizada em vários desrubos, pertencia a ele. Além da confissão em detalhes que ele deu sobre todo o fato e as características físicas dele com as que aparecem nas filmagens. A polícia pediu prisão preventiva do suspeito, mas a justiça revogou a prisão temporária de Lucas antes mesmo do pedido ser aceito. E ele foi solto depois de uma investigação que durou nove meses. O suspeito foi recebido pela mulher, que segundo a polícia, também vai responder pelo crime de receptação. A suspeita é que ela sabia dos crimes que o marido cometia, já que ele usava a moto dela. A família de Wendel viu Lucas ser solto a poucos metros, ali mesmo na delegacia. Eu vi saindo hoje pela porta da frente da delegacia e eu fiquei aqui com a dor, com a saudade, com a revolta e com a indignação. Acompanhamos a saída de Lucas da prisão. Não fiz nada com ninguém não, eu sou inocente. A família da vítima, o Wendel, que morreu após o atrocínio, não aceita a soltura do suspeito. Mas isso vai ser revertido. Com a análise melhor dos fatos, com a análise melhor dos autos, a decisão do juiz com certeza vai ser diferente.